Minha filha e minha namorada foram no shopping. E aí ficou eu e o meu filho só. Aí eu pensei, ah, vou fazer alguma coisa. Falei, filhão, vamos na sorveteria. Ele falou, sim. Quando eu estava colocando ele na cadeirinha no carro, eu senti um arrepio na espinha. Eu falei, o que será que minha filha está fazendo? Só que eu pensei, ah, minha namorada sabe lidar com a minha filha, então eu não vou me preocupar. Coloquei meu filho na cadeirinha e caramba, esse mau pressentimento não vai embora. Só está aumentando. Aí eu saí com o carro, virei a esquina, tinha um policial. Meu filho olhou para o policial e falou, puíça, seu meida. Eu lembrei que eu tinha acordado pela manhã e não tinha orado. E todos os dias eu oro. Então eu pensei, é um ótimo momento para começar a orar. Quando eu falei amém, o policial falou, ora, ora, quem temos aqui? Era o mesmo policial do vídeo anterior. Ele falou, seu pneu está baixo, você vai tomar uma multinha. E me lembrou que coronhada na costela dói. Ele falou, quantos filhos você tem? Eu falei, um só. Ele falou, e a menina que me chamou de merda no vídeo anterior? Eu falei, ela é filha. No caso, o senhor perguntou quantos filhos eu tinha. Filho, eu tenho um só. Quando eu entrei no carro e saí de perto do policial, eu olhei para o meu filho e ele falou, a Tata aqui me ensinou. Quando a gente chegou na sorveteria, eu falei, vai, fala, qual sorvete você quer? Ele falou, não quero sorvete. Eu falei, se você não queria sorvete, por que você aceitou vir? Ele falou, porque você manda quando a tia não está. Vamos lá. Música